Edifier W800BT ou W600BT, qual a melhor opção para você? Esse é mais um vídeo da TV Consumidor Brasileiro e nesse vídeo eu vou explicar porque eu optei pelo 600BT ao invés do 800BT Esse 800BT aqui era meu, eu acabei dando para o meu pai para ele ver televisão e tal e eu fui comprar uma segunda unidade, descobri que existia o 600BT para que eu fui comprar? Para fazer academia, esse é o meu uso geral com N é o meu único uso na verdade e em vez de optar pelo 800BT, eu optei pelo 600BT que eu acho que é a melhor opção para mim com certeza é a melhor, para vocês possivelmente também, eu acho que sim mas por quê? Qual a diferença entre eles? Talvez tenha uma diferença no som, isso eu não sei dizer, é provável que tenha o pessoal aí dos outros vídeos falou que tem, mas eu não notei nada especialmente no volume, eu ouvi um pessoal falando que esse aqui tem um volume mais baixo mas para mim não teve diferença, então para mim o volume é igual nos dois que é o importante para mim, já que eu uso principalmente para ouvir podcast mas a diferença maior entre eles é a bateria esse aqui tem uma bateria declarada de 50 horas e essa declaração é razoável dá até mais de 50 horas, então eles não estão mentindo aqui aqui eles declaram umas 30 horas, então a bateria aqui deve ter mais ou menos metade do tamanho eu não sei se é só essa a diferença, mas isso causa uma diferença de peso também então esse fone aqui eu acho que são 220 gramas, já é um fone bem leve isso é uma coisa bem legal dele ser leve mas esse aqui é 170 gramas eu acho, é um fone muito, muito leve e já adianto assim que no caso da minha escolha foi esse o fator que determinou porque como eu uso para fazer academia se ele é mais leve tem uma chance menor dele cair na minha cabeça enquanto eu estou fazendo exercício que é o motivo principal de eu ter escolhido esse fone para fazer academia porque fones mais pesados como esse que eu tenho eles caem mesmo que eles prendam melhor assim, que façam mais pressão na lateral da cabeça eles acabam caindo enquanto eu faço exercício então se você vai fazer academia, se esse é o seu objetivo com fone eu acho que esse é um fone ideal para você a não ser que você goste de in-ear, aqueles fones que vão dentro do ouvido são muito bons para academia, mas algumas pessoas como eu não gostam de usar fone in-ear no meu caso ele fica caindo toda hora, por isso que eu não consigo me adaptar a eles então eu acho que nesse caso esse fone é ótimo para isso porque o som é razoável, o volume é bom dá para ouvir podcast tranquilo, mesmo com a música da academia porque a academia geralmente tem música e a qualidade de som não é, é meio, não é ótimo assim, sabe se você pegar um fone mais caro você vai notar que é pior, que esse aqui é pior mas não é ruim também, não é nada que vai ficar te incomodando, sabe isso é uma coisa que eu não me atento tanto também porque eu uso mais para ouvir podcast, então para mim não faz tanta diferença outra diferença deles também é o conteúdo da caixa pelo que eu notei o cabinho aqui é menor mas isso aqui não é, o cabo P2 para quando você está sem bateria mas isso não é muito relevante e a aparência deles também, que esse aqui só tem nessa cor pelo que eu notei, esse aqui tem os preto, branco e vermelho fora isso, e encerrando a comparação entre eles alguns comentários que eu tenho a dizer sobre eles sobre a minha experiência de uso com eles esse sono é bem confortável, ele não faz pressão no lado, assim, na orelha eu sou uma pessoa bem grande, mesmo assim, não sinto que ele faz pressão se você for baixinho, provavelmente ele vai ficar meio solto assim mas mesmo que ele fique meio solto, ele não cai da cabeça porque, por ele ser muito leve é estranho isso, porque tem outros sonos que fazem bem mais pressão e caem mas ele não cai, eu acho que é por causa do peso mesmo e... então, no final, ele dá uma experiência bem confortável para você e a almofada aqui é grande, assim, a maior parte das orelhas vão caber aqui no meu caso, ainda não cabe tão assim, porque eu sou uma pessoa bem grande pode crer o que mais? eu já falei sobre o som, né? ah, um aspecto legal que dá para notar aqui quando ele começa a ficar velho e desgastar é preta essa almofada aqui em muitos fones isso aqui é branco e daí na hora que começa a descascar fica muito feio corrível para usar fora de casa, sabe? começa a sujar o branco aqui, felizmente, eles optaram por uma cor escura então isso é uma preocupação a menos que você deve ter uma outra coisa interessante de notar aqui é que esse fone aqui é novo, né? você dá para notar que ele está fechadinho, assim esse aqui também quando ele está abertão porque ele já é um fone mais velho eu acho que esse abertão aqui é só simplesmente do uso comum mesmo não sei se alguém pegou e tentou largar ele se eu pus na mochila de um jeito que acabou largando mas eu acho que não, acho que isso aqui é só do uso mesmo mas mesmo ele estando tão largo assim eu consegui fazer na academia com ele sem cair eu testei isso esses dias e não estava caindo na minha cabeça não então esse é um aspecto legal dele também então é isso que eu tenho a dizer sobre eles um outro comentário que eu tenho a fazer que eu fiz no meu outro vídeo e o pessoal reclamou que eu tenho frescura mas eu mantenho meu comentário primeiro que eu acho tosqueira é ficar piscando acho feio ficar piscando agora não está piscando acho porque está desligando aí ó, piscou também é forte até essa luz quando está no escuro que não está, mas tudo bem meio frescura, mas outra coisa é que esse botão aqui você tem que ficar esperando 7 segundos para ligar o fone às vezes dá 3, é aleatório, às vezes dá 3 segundos, às vezes dá 7 e eu acho meio tosco você ter que apertar um botão por 7 segundos cada vez que você vai ligar um fone ou desligar o fone eu acho uma experiência de usuário bem tosca isso então esses são comentários que eu tenho a fazer aí para Edifier melhorar na próxima faz um botão decente por favor que não pisque e que você não precise ficar apertando por um tempão para ligar e desligar pode crer Brasil essa é a minha opinião sobre esse fone eu acho um ótimo fone, um ótimo custo benefício quem comprar não vai se arrepender e também é um fone que é fácil de revender então se você comprar e se arrepender e não conseguir devolver você pode vender ele facilmente por um preço não muito mais baixo porque é um fone bem famoso pode crer pessoal é isso aí, falou brasileiros e mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro e eu já ia me esquecendo de falar também esse aqui é o primeiro vídeo do Brasil que tem no mesmo vídeo Edifier W600BT e 800BT falou brasileiros, até a próxima